Hoje nos ocorreu o seguinte, hoje nos ocorreu novamente uma série de declarações do presidente eleito dos Estados Unidos, o futuro presidente Donald Trump, a respeito de algumas ações que agora o pessoal está pagando para ver, se ele vai para a frente, se não vai, se aquilo era mais campanha eleitoral e não efetivamente, e até nos ocorreu, isso foi na reunião de pauta hoje à tarde, o seguinte, se ele realmente for um presidente muito duro e partir para uma nacionalização, um fechamento dos Estados Unidos, é uma pergunta, será que isso poderia reacender um sentimento de anti-americano, ou anti-norte-americano, especialmente na América Latina? Para isso, nós convidamos aqui o professor Reni Kukie, que é professor de Relações Internacionais da ESPM, Escola Superior de Propaganda de Mácaras, que ele está aqui. Reni, obrigado pela participação, bem-vindo, boa noite. Boa noite. Reni, você acha que no passado havia, não é no seu tempo, né? Há certa vez o Nixon quis viajar aqui para a América Latina e tal, e ele era vice-presidente, aí não conseguiu, e várias manifestações, depois a coisa deu uma acalmada. Você acha que pode voltar esse sentimento ou não? Acho que sim, acho que o grande perdedor das eleições americanas são os Estados Unidos, o seu soft power, o poder brando, que é o poder de atração, de convencimento, de movimentar, mobilizar, as pessoas gostarem, estarem interessadas e atraídas pelos Estados Unidos, isso pode ter sido comprometido. Isso traz uma instabilidade na questão dos negócios, traz uma série de impactos para os Estados Unidos, mas não é o fim da história, porque nós tivemos presidentes americanos que promoveram esse, ou que acabaram levando um americanismo maior, como o Bush, por exemplo, e depois vem um Obama, e o Obama reverte tudo isso. Mas nem porque o Obama tinha, era bem visto pelo mundo e, por consequência, os Estados Unidos passaria a ser melhor visto, que ele teve menos problemas em lidar com a complexidade e os desafios do mundo. Ao contrário, depois de oito anos de Obama, o mundo está mais complicado, apesar de o anti-americanismo ter diminuído. Então, a ideia do anti-americanismo, ela tem um limite de quanto que ele vai afetar a dificuldade do presidente. Protestos em outro país, não querendo receber o presidente, o Bush viu isso. Isso não muda, né? Porque a opinião pública dos outros países não participam na democracia americana. Então, dificulta um pouco a vida de algum líder que vai ter que lidar com a sua população, que vai se opor a políticas. Eu estou pensando nisso pelo seguinte, eu não vou fazer mais um muro, eu vou fazer só uma cerca lá, separando os Estados Unidos do México. Não é um negócio que impacta os latinos americanos, de uma forma geral, porque tem muita gente que vai para o México para poder entrar nos Estados Unidos, não é isso? Sim, mas, bom, aí é uma parte da população que está tentando fazer uma coisa ilegalmente, né? Então, vai ficar mais complicado, realmente essas pessoas vão ficar incomodadas. Como ele colocou isso como ponto do seu programa de governo, ele vai ter que cumprir, eu estou enganado. É, na verdade, assim, quando ele fala em 11 milhões, deportar 11 milhões de pessoas... Hoje eu vim falar 3. É, então, isso a gente sabia... Mas 3 milhões aí, tem gente para tudo. É, 11 milhões a gente sabia que não ia acontecer. Para ele fazer, para ele deportar 11 milhões, os Estados Unidos teriam que virar a Coreia do Norte. Ou seja, ele ia ter que começar a prender pessoas na rua, botar um exército na rua, entrar na casa das pessoas, para revistar, para saber se tem documento ou não tem, o número de juízes para julgar esses casos de deportação teria que aumentar muito. Então, isso não vai acontecer. Hoje ele está falando em 3 milhões, né? Ele está dizendo que ele quer deportar todos aqueles que têm um histórico criminal. Eu não acho que esse número se sabe ao certo se são 3 ou se são 1. mesmo assim, esse número, 3 milhões, é muita gente. Vai ser muito difícil dele conseguir executar. No campo da política, vai ser muito fácil, porque existe uma insatisfação geral com essa ideia dos imigrantes, ainda mais imigrantes ilegais e que são criminosos. Então, ele vai ter o apoio dos republicanos. E também são concorrentes internamente, na mão de obra, mais barato. O fato dele ser um criminoso, dele ter cometido um crime ali dentro, isso é muito sério, muito grave. Ninguém quer que a lei seja descumprida. A gente, inclusive, o resultado da eleição é um pouco isso. A Hillary, ela perde porque ela tem escândalos ou está ligada com questões de corrupção. Ele não tinha, ele poderia... Existem uma série de outras críticas ao Trump, mas não foi levantado nada tão fortemente na questão da corrupção quanto com a Hillary. Então, os americanos têm uma intolerância à criminalidade. Isso não quer dizer que os Estados Unidos não tenham muitos crimes, mas o Estado de direito, o cumprimento da lei, isso é levado muito a sério. Então, é muito fácil dele vender isso politicamente. Acho que ele vai conseguir, com facilidade, aprovar isso no Congresso. E aí, o problema vai ser implementar, né? E achar cadê essas pessoas, porque ele é um criminoso. Ele não está com uma plaquinha, olha, eu sou o criminoso aqui, todo mundo sabe onde ele está. Vai ter que caçar ele. Só que é a mesma coisa que dizer, você vai acabar com a criminalidade do país? Não. Você vai tentar. Você continua tentando combater a criminalidade. Olha, Renê, você lembrou o Obama. O Obama deu uma prensa na Venezuela, colocou a Venezuela com ameaça aos Estados Unidos. Ele que é um liberal, que é um democrático. O que o Trump vai fazer com a Venezuela? Acho que... Vai invadir ou não? Não, invadindo, invadindo. Estou brincando, estou brincando. O Trump, na verdade, ele tem um discurso isolacionista, né? O que ele olha e fala assim, os Estados Unidos não querem se meter, deixam os outros se virarem. Isso seria ruim, por exemplo, para a Colômbia. Deixar a Colômbia com menos ajuda dos americanos? Não, aí vai atrapalhar. Acho que a Venezuela está numa situação tão crítica que os Estados Unidos não precisam fazer mais nada. A coisa está se desintegrando, está ficando ruim por conta própria. Os americanos estão olhando de fora e aquilo ali vai seguir o seu caminho natural. Acho que de todas as situações internacionais que o Trump está lidando, Venezuela é o menor problema. Acho que nós temos que prestar atenção como ele vai se comportar com a Rússia. Com a Rússia? É, e é um comportamento, até agora, ele apresenta uma ingenuidade tremenda, um desconhecimento, um profundo desconhecimento de como funcionam as relações internacionais, o que é a noção de equilíbrio de poder. Você precisa contrapor o Putin, o Putin é um grande estrategista. Simplesmente deixar ele e falar, olha, não, eu vou ser um aliado, um amigo dele, é isso que ele quer. Ele quer espaço para avançar e mandar um sinal para os outros países, inclusive, medirem. Eu devo continuar sendo aliado dos Estados Unidos e da Europa? Ou será que é mais seguro eu me aproximar do Putin nesse momento? Se os Estados Unidos se retirarem desse tabuleiro europeu, abandonando a OTAN, deixando a Europa um pouco de lado, muitos países vão começar a fazer uma conta diferente, vão começar a fazer cálculos e pensar. Acho que vale mais a pena eu estar do lado do Putin, porque ele vai estar aqui forte e o resto não quer saber de problema. Então, a ameaça ou o problema todo do Trump está nesse posicionamento que é uma revisão. Desde o fim da Guerra Mundial, a ordem do sistema internacional está desenhada dessa participação dos Estados Unidos no mundo. As pessoas gostem ou não gostem. Ah, os Estados Unidos fazem uma intervenção errada aqui ou outra, não. Mas ele é uma fonte de estabilidade para o mundo, para fazer um contrapeso a outras forças muito piores, como uma China, uma Rússia. Então, se o Trump levar isso adiante, essa ideia de que ele tem que se retirar do mundo, isso é muito grave. René, vamos continuar a nossa conversa mais distante aqui no portal, por favor. Obrigado. O professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, René Ozi, com o que, gentilmente aqui conosco. René, comparando ainda o Obama com o Trump, o Obama se aproximou com o Cuba. Agora os aviões podem voar, porque é verdade que o bloqueio não acabou ainda. Não, não é. Mas as relações estão melhorando bastante. Você acha que o Trump pode botar um pé no black nisso? Tenho certeza que ele vai fazer isso. Você tem certeza? É, porque, assim, na verdade, o Trump tem poucas coisas que ele consegue fazer que todo o Congresso vai ajudar ele. E esse é um dos temas que o Congresso republicano já não queria. Já era um entrave para a aproximação do Obama. Então, aí ele acena para os republicanos, ele acena para a base republicana. Isso é uma coisa que não era muito popular para vários setores dentro dos Estados Unidos. Acho que, como aquilo não evoluiu ao máximo, ele não vai continuar desenvolvendo essa aproximação. Sabendo ainda que não passaria no Congresso, não tem porquê, né? Cuba é uma ilha tão pequena. E seguindo a política do que ele está dizendo, se isolar. É um resquisto da Guerra Fria, né? É, uma coisa muito antiga. Claro que, do ponto de vista geopolítico, aquela ilha é muito importante, porque quem controla a ilha consegue fechar o acesso do Golfo do México, que é onde escoa toda a produção americana, que vem do centro-oeste, do Midwest, descendo ali no porto de New Orleans e cai ali para chegar para o mundo. Então, a ilha tem uma posição muito estratégica, similar ao que Taiwan significa para a China. Por isso, toda essa preocupação e essa paranoia dos americanos com a ilha. Mas, dentro da política do Trump isolacionista, não faz sentido se aproximar de Cuba ou avançar com tudo isso. Claro que nós não sabemos o que o Trump vai fazer. Ninguém sabe. O mundo inteiro está curioso. Até o Obama. Todas as pessoas estão perguntando, e aí, qual realmente vai ser a política dele? Então, temos que esperar para ver como ele vai se comportar. Mas, os discursos de campanha mostravam outra coisa. René, muito obrigado pela gentileza. Obrigado. Até a próxima. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Obrigado.